e bem pessoal depois do colapso da UST que era este bom com 100% algorítmica é vinculada a terra luna ao sdt que não é algorítmica é uma este gol foi centralizada se viu diante de um dos períodos mais turbulentos da sua história para quem não sabe o sdt foi fundada pelos guris da bitfinex foi a primeira estei bolconha assim de ampla difusão no mundo cripto vamos colocar assim eles começaram bem pequenos né com poucos milhões de dólares que é com recursos da próxima própria bitfinex e rapidamente eles alcançaram um market cap de bilhões e agora se viram obrigados a efetuar o resgate de mais de sete binas na esteira dessa desse efeito uma nada e histeria é que o mundo cripto viveu nos últimos dias com colapso da UST e agora eles foram obrigados a a a paz igual um pouco o pânico dos usuários da do dólar teter exibindo as suas reservas na ordem de 82 bilhões de dólares os ativos consolidados do grupo excedem os seus passivos as reservas do grupo contra tokens digitais emitidos excedem o valor necessário para resgate de todos ativos consolidados apresentam queda significativa no no prazo médio com foco em ativos de curto prazo na verdade o com esse aumento nas taxas de juros dominais né é imposto pelo Banco Central norte-americano é o dólar teter o sdt vai ficar cada vez mais superavitário porque os o passivo deles é resgatar em um para um cada o sdt emitido e ele eles pegam esses recursos colocam no sistema bancário para receber o juros nominal que aumenta cada vez mais então o passivo deles é estático vamos colocar assim e os ativos é tem um crescimento vegetativo de acordo com a com a taxa de juros nominal então eles paulatinamente vão se vão se transformar numa stablecoin cada vez mais poderosa com um crescimento vegetativo proporcional aos juros nominais né é imposto pelo Banco Central norte-americano então é tá virando um grande uma um grande gigante financeiro internacional é não eu não vejo nenhum problema nessa nessa stablecoin eu na verdade com assim que eles começaram eu tinha sérias restrições a eles em 2017 eu comprei bastante o sdt mas aí teve um teve um escândalo uma desconfiança sobre uma um sócio que teria que sair do 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 projeto e acabou gerando uma investigação no tribunal em Nova York mas eles prontamente exibiram a os depósitos que estavam vinculados ao sistema financeiro é caribenho e norte-americano mas enfim eles acabaram provando que possui esse recurso já que tal o resultado da auditoria e por essa mj enfim eu tenho para mim que que essa vai ser a stablecoin mais assim confiável dos nenhuma 100% confiável né mas essa tá se revelando uma é um gigante do é final corporativo financeiro internacional tamanho volume de recursos e o passivo estático e os ativos com crescimento vegetativo já que eles colocam no sistema financeiro recebemos juros lá nominais e só ele a única obrigação deles com o mercado é resgatar os títulos as os tokens estáticos vamos colocar assim tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Sandy Gala vou ver se dá tempo para fazer mana e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco e aí eu vou mandar eu vou mandar